48 anos foi preso ontem suspeito de praticar estupro de vulnerável contra duas enteadas na cidade de Logradouro, no Agreste Paraibano, ali na região de Guarabira. De acordo com a polícia militar, uma das vítimas tem 14 anos, mas o crime já acontecia há algum tempo. Os abusos foram comprovados através de exames. A prisão aconteceu depois que o Conselho Tutelar recebeu a denúncia. O suspeito ainda fugiu, mas foi localizado e encaminhado para a delegacia. Estava demorando, Flávio Melo, para a gente trazer uma notícia policial nesse programa, não estava, Flavinho? Estava demorando. Estava tão bom, clima natalino, clima de Réveillon, início de ano, tudo tão positivo para cima, reportagens sobre emprego, oportunidades, concursos. Aí chega um canalha e estupra uma jovem, um adolescente, uma menina de 14 anos. Duas, duas vítimas desse canalha. Se ele não tivesse sido detido, quantas outras não iriam aparecer? Quantas outras adolescentes não iriam ser vítimas desse canalha? Estava mantendo o clima até ameno, né? Mas depois de uma notícia dessa, que você permaneça atrás das grades, que você não saia nem tão cedo. Porque os danos que você traz para a vida de duas jovens como essa, como essas, não são reparados facilmente. Depois eu quero saber da minha equipe de produção, se elas estão recebendo qualquer tipo de apoio. Psicológico, assistência social, alguém que chegue lá para conversar e se colocar à disposição, pelo menos para trabalhar psicologicamente, esse trauma que elas passaram. O que estão passando, isso não se apaga fácil. Lamentável, mais uma notícia lamentável, relacionada a esse tipo de caso. E agora a gente fala de um ciclista que foi...